Item 19, processo 48.500, 2.69, 2.3.4.3. Devogação da autorização da PCH PIR, otorgada por transferência a Petróleo Brasileiro do SEA por meio da resolução autorizativa 1.195 de 2004, localizada nos municípios de PIR e Ipiratuba, no estado de Santa Catarina. Diretor lá todo, doutor André Pertone. Senhor diretor, vou fazer o resumo aqui do voto. Trata-se de um pedido formulado pela Petrobras, apresentado aqui na NEO em 19 de julho de 2012, para revogar a otorga da PCH PIR, porque é a PCH que tinha 16 megawatts de capacidade instalada. E esse pleito se deu em razão dos seguintes pontos. Alega a interessada que o que justifica é o fato de o Ministério Público do estado de Santa Catarina, ainda em 2008, ter determinado à Fundação do Meio Ambiente Santa Catarina, a FATMA, órgão ambiental do estado, a suspensão da emissão de novas licenças ambientais para a PCH naquele estado. Que o município de Ipiratuba, um dos afetados pelo empreendimento, elaborou o projeto de plano diretor proibindo a instalação de empreendimentos hídricos que alterem a dinâmica do Rio do Peixe. Fundamentou também que o empreendimento enfrenta inquérito civil público instaurado pela Procuradoria da República de Concórdia, Santa Catarina, após denúncias de várias entidades localizadas no município de Ipiratuba, no qual se analisa a impossibilidade de construção da PCH PIR nas proximidades de poços termais. E, por fim, a Petrobras alegou que os atrasos já incurridos reduziram o tempo de operação da usina a ser considerado nos estudos econômicos, comprometendo a atratividade econômica do empreendimento. Foi feita a análise interna. A SCG, pela nota técnica nº 5, de 2013, recomendou que fosse anuído o pleito da Petrobras. Logo, passa a leitura do dispositivo de voto, com base em tal exposição, considerando que consta no processo 48.500.00.2002.69.2003, dígito 43, voto por conhecer do pedido de revogação apresentado pela Petrobras e, no mérito, dar-lhe provimento, para tanto voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de revogar a resolução nº 195, de 2004. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O leitura, então, decidiu por conhecer o pedido de revogação apresentado pela Petrobras, o meia-dia do provimento, para tanto, decidiu pela emissão de resolução, a fim de revogar a resolução nº 195, de 4 de maio de 2004.